Chuva e ventos fortes deixaram sinais de destruição por onde passou na tarde de sábado 30 de outubro. O vento retorceu árvores, destelhou várias residências no setor Francisco Esmerino da Silva e assustou os moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida. Rapaz, foi uma coisa impressionante. Eu não tinha visto uma coisa nessa proporção. Infelizmente, não só como a gente, a gente fica lamentando o fato dos outros. Inclusive, aí para baixo, ninguém está chorando porque perdeu, infelizmente, porque caiu o telhado. Já é simples, ainda acontece uma fatalidade dessa. Para a gente é uma fatalidade, que a gente não espera isso aí. Deu coisa aí de pavor para o pessoal. Tem muitas famílias aí que estão até, para falar a verdade, estão até desobrigados. Não tem jeito, porque tem condição nem de comprar uma teia. E aí, até a gente fica sentindo sobre essa fatalidade que aconteceu. Mas a vida é assim mesmo, né? A gente vai continuar. Na escola Rinda Pessoa Morbeck, o vento destruiu a cobertura da quadra. Prejuízo no parque de exposições Silvio José de Castro Maia. O barraco de Débora de Oliveira, no setor Nossa Senhora Aparecida, teve parte da cobertura destruída. E ela conta o momento de pânico que passou na hora da tempestade com seu filho. Eu estava sozinha, eu e meu filho, a minha outra menina estava para a casa da tia dela. Meu esposo foi cortar o cabelo, aí começou... Começou, assim, do nada o vento e eu lá dentro, aí meu menininho começou a gritar demais. Eu peguei... E saí com ele correndo no vento, na chuva. Aí foi a hora que o meu esposo chegou, aí eu falei, amor, pelo amor de Deus, a casa está caindo. Não, amor, calma, calma. Não está mais não. Aí foi quando nós entramos para dentro, aí eu peguei e acalmei mais. Nossa, mas é difícil demais, né? Nossa, eu faltei há pouco morrendo, não sabia o que eu fazia. Se ficava dentro de casa, se corria com o meu filho. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, não. Mas foi muito assustador. Foi. Foi muito assustador. Achei que eu não ia suportar, não, porque é difícil. A gente veio construir com todo carinho, né? Porque já que não tem uma casa, tenta ir no barraquinho para ver aí. Do nada dá um vento e destrói ainda. Nem tanto na minha vida, mas dos meus filhos. Só acho que a minha menina estava, ela estava eu e o mais novo. Quando eu vi, eu já comecei a pegar ele e corri com ele. Apoiando a vida dos meus filhos em risco. E agora, Débora, como é que vai ficar a situação? Ah, Zé Nildo, eu acho que eu vou começar com o prefeito para ver o que ele pode fazer. Porque assim não dá de ficar, não. É arriscado demais. Você vê que a casa de material já é arriscada. Imagina um barraquinho desse. A Vanessa estava viajando. Chegou, encontrou a casa totalmente destelhada. Ah, eu não consigo nem falar, moço. Perdi você em tudo. Eu não consigo. Ah, não sei lá o quê. Eu já perdi os trens. Chegar, saber que não tem lugar para onde ir. Molhou tudo, tudo. Geladeira, som, tudo. Televisão, tudo. Não tem nem palavras mais para falar. Vamos tentar mostrar como é que ficou a situação da casa da Vanessa após a chuva, né? E os ventos fortes que aconteceram na tarde de sábado. Essa aqui é a sala. A sala que também foi descoberta, né? A gente pode ver que está a céu aberto. A outra parte também, que foi totalmente destelhada, foi o quarto aqui da Vanessa. A gente pode observar aqui ainda a água, né? Que está aqui no quarto. E a parte de cama, né? Aqui ela tentou recuperar algumas roupas, né? Mas está tudo molhado. A gente pode observar que está tudo molhado. O colchão. Aqui estava a televisão, que também ficou danificada, né? Eles já providenciaram o conserto. Mas aqui está o colchão, né? Totalmente molhado. E, se a gente olha para cima, é claro, céu aberto. Aqui o vento levou todas as telhas da casa da Vanessa. Realmente um prejuízo para a Vanessa, que ficou surpresa quando chegou aqui na sua residência.